Pra mostrar o meu sorrinho A série se está amelestrada com a loucura de amor Vem pra cá, pessoal Busca o gatinho dela aqui fora Com toda a vida Dona Júlia, hoje nesse dia tão especial que é o dia das mães, pessoas que a admiram, a amam, querem homenageá-la. Uma cena bem especial nessa mensagem ao vivo. Receba com muito carinho essa homenagem da Shirley, do Aguinaldo, do José Carlos, da Mara, da Rosimeire e da Rosana, dos seus genros, dos seus naras, família e amigos. Receba com muito carinho essa homenagem. Também tem aqui em especial um Feliz Jardim das Mães para a Rosimeire, a Rosana, a Dona Alice, a Vera, a Lucila, a Fernanda e todas as mamães aqui presentes. Palma para a Dona Júlia, pessoal, e palma para as mamães! Palma para a Dona Júlia, pessoal, e palma para as mamães! Lá no céu, uma criança pronta para nascer perguntou a Deus. Disseram que estarei sendo enviado para a terra amanhã. Como eu vou viver lá sendo assim, pequeno e indefeso? Então Deus disse. Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas não diga. Aqui no céu, eu não faço nada a não ser cantar e sorrir. O que é suficiente para que eu seja feliz? Serei feliz lá? Seu anjo, cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz. Como eu poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. O que farei quando eu quiser falar com você, meu Deus? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. O ouvo dizer que não terram homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não verei mais você, ó Pai. Seu anjo sempre lhe falará de mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente. Amém, Deus! Se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome de meu anjo. E Deus, carinhosamente, respondeu. Você, chamarão seu anjo de mãe. Feliz dia das mães, mamãe. 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 Não, eu estou fazendo pra ela, porque é que eu sou meu amor. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, que o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais o meu fim. Me diz estar a procurar alguma forma de me falar. Não, eu estou fazendo pra ela, porque é que eu sou meu amor, não é maior que o meu amor, não é maior que o meu amor. Nos deu amor, carinho, que representa a força, a coragem e principalmente o amor. Hoje é o seu dia, mãe, o dia das mães. Em primeiro lugar, ganha o nosso agradecimento por tudo o que tem feito por nós. Por todos os momentos alegres e pelos mais difíceis também. Por toda essa trajetória, nós te agradecemos, mãe. Queremos que nesse dia, você viva somente para as alegrias e para essa surpresa que preparamos para você. Desde pequenos, você nos ensinou a amar, dando-nos carinho, proteção, educação, enfim. Nos ensinou o verdadeiro valor, o caráter e a honestidade. Para que nós pudéssemos não só aprender a viver, mas ensinar aos nossos filhos também. Então, hoje, mãe, nessa homenagem, queremos retribuir todo esse amor, pois você é a melhor mãe do mundo. A melhor mãe que poderíamos ter. Você é a nossa rainha. Feliz dia das mães. Te amamos muito. Parlas pra ela, pessoal! Um abraço de uso agora, todo mundo abraçando a mamãe! Um abraço de uso! Um abraço de uso! Agora o microfone está disponível para quem quiser vir aqui deixar um recadinho. Não pode vir! Vai lá, vai lá, dá um recadinho para a mamãe! Vai lá, vai lá, dá um recadinho para a mamãe! Vai lá! Não vai vir ninguém? Não vai! Ninguém quer falar? Vai falar? Palmas para o Felipe, pessoal! Vai lá, vai lá, Felipe! Vai lá, Felipe! Vai lá, Felipe! Fala! Fala pra vovó! Sai! Fala! Vovó, eu queria te agradecer por tantas coisas que você fez por mim que eu nunca mais esqueci. Vovó, eu te amo! É um beijo, um abraço da vovó! Que é o próximo? Ai, não, não, não. É, você, não. Vai lá, você. Vai lá, você. Vai lá, você. Ai, não, não, não. Vamos para a menina, pessoal! É, eu! Vamos para a menina, pessoal! Mãe, queria dizer que a senhora é muito importante pra mim Eu te amo muito E obrigada por ter dado essa família maravilhosa que a gente tem Te amo, te amo, te amo, te amo Um beijo E parabéns a todas as mamães, as minhas irmãs, as minhas cunhadas Eu amo todas vocês, viu? Palmas pra ela, pessoal Palmas para o José Carlos Mãe, se reduzir uma palavra tão simples Que nos ensinou a ser honestos, a ter educação E sempre falou pra gente Filhos, sejam unidos Que é a única maneira de a gente vencer E mãe, a senhora não sabe o valor Que a senhora nos passou Na vida inteira Criando as quatro irmãs O Aguinaldo Netos Mãe, a gente só tem que agradecer Aquelas coisas que a senhora falava todo dia de manhã pra gente Olha, vamos viver É a única maneira de a gente ser feliz Obrigado, mãe Um beijo Palmas para a Chile, pessoal Não tem muito mais o que dizer As músicas, a carta Mas a minha mãe merece A melhor mãe do mundo Que uniu essa família Que uniu os netos Que cuida dos netos Que é uma guerreira Mãe, nós amamos muito a senhora Beijo Dá um abraço na mamãe Mãe, eu tenho alguns amigos Que sempre me pediu pra dividir uma pessoa E essa pessoa, eles chamavam de mãe Eles nunca tinham Eles não conheciam o que era ter uma mãe O que eles falavam A palavra deles já basta tudo Além de ter seis A senhora ganhou um monte de filhos Que a senhora ensinou O que era o amor de uma mãe Mesmo não saindo de dentro da senhora Então, nós só temos que agradecer A família que nós temos E que tanta gente inveja Porque é difícil ter uma família Tão unida Como a senhora fez A senhora colocou todos nós Num caminho No caminho do bom Do bem Pessoas que tem Amor no coração Não só pra gente Pra dar pros outros também E prova disso São alguns amigos Que chamam a senhora de mãe E mostrou pros filhos dele Quem é a avó Então, nós agradecemos Pela senhora Deste amor pra nós E pra todos que frequentam Nossa casa também Te amamos Vão, eu te amo Vai lá não, braço na vovó Vão, Mocera Júlia, pessoal Vão, eu te amo muito Você é muito especial pra mim E acha que eu sou perfeita Vamos, Saramara Mãe, minha guerreira Eu agradeço por tudo nessa vida Por ter a família que eu tenho Os irmãos que eu tenho Os primos Os netos Sobrinhos E tudo através da senhora E do meu pai Obrigada por tudo mesmo De coração Te amo muito E estou muito feliz De estar fazendo essa homenagem Pra senhora hoje Beijo, mãe Te amo Vamos pra ela, pessoal Vai lá dar um abraço E não, Maurício E por que você orou Eu venci Vem, Júlia Vem, Júlia Vem, Júlia Eu não te me assomou Eu te agradeço, mãe Você não me peço, mãe Você é tudo de valer Você é tão bonita Mãe, você é tão bonita Mãe, você é tão bonita Mãe, você é tão bonita Vem, Júlia Só uma palavrinha Vamos para o Alexandre, pessoal Oh, véia, amorfética É assim Falam que sogra é É igual cerveja, né É gelada em cima da mesa Mas a senhora pra mim é uma mãe Uma mãe que eu amo muito Eu não consigo falar o pessoal Mas assim, saiba que Se a senhora não tem mais filho Eu que a gente ama muito Beijo Vamos mais pra ele E dá um abraço na segra Eu queria dar parabéns pra dona Júlia Que soube criar seus filhos Pra educação E acima de tudo Criar essa união, né Esse amor entre os seus filhos Que isso daí é uma coisa rara Hoje em dia E que eu admiro E aplauso pra senhora E pro senhor Seu marido Que hoje não está Aqui pessoalmente Mas está espiritualmente Entre todos vocês Parabéns pra essa família linda Vamos pra ele Dá um abraço Vai lá Vai lá Tem mais uma Vamos falar Outra, dois, três Outra, dois, três Que hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu pensei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do que eu sinto Vou ficar mais perto do que eu sinto Vou ficar mais perto do que eu sinto Juro não deixar jamais a minha omissão Falar com mais alto do que eu sinto Se minha alíqueta, mãe, eu tô Mãe, me tá cantando Mãe, me tá cantando Mãe, me tá cantando Pode, essa é a relação do seu coração Fica feliz que o senhor, seu filho, seu gênio, seus netos Eu amo muito Tá bom? Felicidades Para você, pessoal Eu vou finalizar agora Para ficar legal, né, no final Eu vou botar até três Vocês vão falar Feliz Dia das Mães Nós te amamos e um abraço coletivo Tá bom? Vamos lá! Um, dois, três!